A Folha de São Paulo hoje lançou uma pergunta para o seu caderno de debates, para sua página de debates, e aí duas pessoas ali fizeram as considerações sobre se essa onda de direita, essa onda conservadora veio para ficar ou se não veio para ficar. O que eu notei é que há uma certa, nessas respostas, e de um modo geral na sociedade, há um estranhamento forçado, muitas vezes forçado, sobre a direita. Ou seja, a novidade não é a existência da direita, a novidade é que as pessoas estão se dizendo de direita, coisa que elas não faziam no passado. Então essa é a novidade. Mas muita gente está confundindo o se dizer de direita com a existência da direita. É como se nós tivéssemos passado uma vida toda sem direita, e agora a direita passou a existir. Não. O que está ocorrendo é que nós passamos uma vida toda com a direita se escondendo, se escondendo do nome direita, mas se pondo claramente com teses conservadoras. Dizer que essas posições que estão hoje ao redor do Bolsonaro não se manifestaram durante o Collor, durante a eleição do Collor, é uma grande mentira. Elas estavam lá, elas estavam presentes, e elas se manifestaram claramente na eleição do Collor. O que faz com que as coisas sejam diferentes é o grau de intelectualidade das campanhas? Aí sim, isso realmente é diferente. Nós nunca tivemos, com chance de vitória, um grupo de pessoas à direita toscos como esses que estão aí. Então, a questão é que o nível intelectual da direita que se apresenta agora como direita é muito ruim. É péssimo. Chega a, digamos assim, a causar estranheza, até mesmo em pessoas conservadoras do exterior. Lembre-se de um artigo da Folha de São Paulo, daquele português, o Coutinho, tem uma coluna na Folha de São Paulo. Às vezes eu faço algumas críticas a ele, porque eu acho que ele é muito jovem para dizer o que diz. Mas enfim, ele falou uma coisa muito interessante uma vez, e que mostra bem como os conservadores que que leem alguma coisa, que estudam, que têm uma posição intelectual estão assustados. Ele disse a seguinte coisa, né? Infeliz de um país que tem como sendo o homem conservador, o representante do homem conservador, o Frota. E agora com o Frota eleito deputado e bem votado, mais ainda vale o que ele disse. Então é isso que mudou. É isso que mudou. No passado, você poderia pensar que um conservador lesse o Tristão de Ataíde ao seu Damoroso Lima. Que um conservador pudesse ter uma vinculação com o humor do Nelson Rodrigues. Mas, você nunca imaginou que alguém pudesse chamar o Olavo de Carvalho de filósofo. Ele era um astrólogo, era um bobo alegre, ninguém dava atenção para ele. E de repente ele fica uma pessoa que é uma referência do Bolsonaro, que é o candidato a presidente da república. Só para vocês terem uma ideia da situação, é que o Olavo de Carvalho não sabe da existência dos dinossauros e que os dinossauros contribuíram para o combustível fóssil orgânico e tudo mais. Ele não entende esse processo, ele não entende da própria teoria da evolução. Ele não sabe, por exemplo, que é uma bobagem, essa mirabolância dele, de achar que o adoçante da Pepsi Cola é feito de fetos humanos. Ele ouviu falar que o Einstein criticou o Newton, então ele disse que o Newton está errado. Mas ele não sabe que o Einstein não criticou o Newton no sentido de falar que o Newton está errado. A física que a gente aprende no ensino médio, a física newtoniana, para o ambiente macro, ela continua valendo. Mas ele também não entendeu o que o Einstein falou, então ele também dá pitacos sobre esses assuntos. Ou seja, ele é uma pessoa que se alfabetizou, mas aí ele saiu da escola. E por conta dele ter se alfabetizado, ele começou a ler coisas que estavam aquém da maturidade dele. Então, ele não foi, digamos assim, ele não entendeu o que ler e foi ficando um tipo de um velho criança. Você não pode falar, ah, eu estou alfabetizado e agora eu posso ler tudo e ser autodidata. Não há essa possibilidade. Por quê? Porque você se alfabetiza, mas você não amadureceu ainda. Portanto, você tem graus de alfabetização que vão até a universidade. Você vai se alfabetizando em várias outras linguagens e isso vai amadurecendo você. Quando você interrompe isso, você corre o risco de ter esses lapsos, de ficar meio perturbado. Dá a impressão de ser uma pessoa louca. E, de fato, você corre o risco de ficar perturbado no sentido das teorias da conspiração. Você cria elucubrações, porque você perde o quê? Você perde a... Porque, veja, é só aos 12, 13 anos que a gente tem uma maturidade do ponto de vista da lógica. A gente sai da lógica concreta e vai para a lógica formal. E esse processo tem que ser permeado por um trabalho de maturidade escolar. Ele não pode ser feito sozinho, senão os passos ficam desconexos. Inclusive porque o último processo da transposição da lógica material para a lógica formal, ele depende de você aprender a se colocar no lugar do outro. Que é um processo de transitividade. Então você precisa do ambiente social da escola para isso. Quem falta isso, fica aquém de poder entender uma série de coisas. E se tema em entender, vai entender de maneira louca. Então uma figura assim era no passado um bobo alegre, uma pessoa que a gente achava que era um tonto. Continua sendo um tonto, mas uma boa parte da população de direita desceu tanto de nível intelectual que acredita num tonto. E o próprio Bolsonaro acredita num tonto. A gente tem que diferenciar isso porque a piada que a gente faz é diferente. Uma coisa é o Collor falando doelo quem doela, que era o doa quem doela em espanhol dele, que a gente fazia gozação. E outra coisa é o Bolsonaro acreditando nessas bobagens que o Olavo de Carvalho fala. Então há uma queda assustadora do nível intelectual da direita. Você imagine só os problemas que estão aí envolvidos e que são problemas de lógica simples. Você chega para um bolsonarista e fala para ele assim, se eu der armas para todo mundo, nós não precisamos mais da polícia. Mas, em compensação, nós não instauramos uma guerra civil, nós instauramos o Far West. E ele não entende isso. Ele não entende isso. Ele volta a dizer, mas eu preciso da minha arma para me defender. Eu sei, mas veja pelo outro lado. Ele não consegue ver pelo outro lado. Ele não tem outro lado. Então isso é uma falha de raciocínio grave. Isso significa uma situação que vai da baixa intelectualidade para o limítrofe. Entende? Esse tipo de gente nunca chegou a representar alguma coisa. Mas agora representa alguma coisa. Então a direita, justamente no momento que ela assume ser direita, é o seu pior momento. E é isso que está dando o problema. É isso que está dando o problema. Porque a esquerda se assumiu esquerda desde quando ela nasceu. Ela nasceu como esquerda, ela se assumiu como esquerda, e ela vai no fluxo da história se assumindo como esquerda. E, portanto, dependendo da época, ela melhora, ela piora na sua intelectualidade. Mas na ponta, ou seja, os candidatos que chegam a representar alguma coisa e são calçados por intelectuais, eles sempre oscilam dentro de um patamar acima do esperado pela base. Inclusive do ponto de vista intelectual. As pessoas falavam isso. Não, espera aí, calma. O cara é de esquerda, mas olha os intelectuais que ele tem e como eles sabem pensar. Só que não podia falar isso da direita, porque a direita não se assumia direita, mas ela tinha bons intelectuais. O Brasil teve grandes intelectuais conservadores. O problema é que eles não podiam se falar de direita. Justamente agora que você pode falar eu sou de direita, o grupo de intelectuais que sobrou para a direita é o pior possível. É o pior possível. E o mais engraçado é que alguns que estudaram, que fizeram escola, acabaram cedendo para os mais burros, até para os mais tcholas mesmo. Você vê um ponder que tirou o diploma de filosofia, ele fez um vídeo elogiando o Olavo de Carvalho. Quer dizer, ao invés dele se diferenciar, ele tentou se igualar esperando pegar o público do outro. Olha só o grau de bobagem. Depois acho que ele se arrependeu. Acho que ele se arrependeu de ter feito isso. E isso aconteceu com muita gente. Aconteceu com muita gente. Na Folha de São Paulo mesmo, hoje o cara que vai lá escrever da FGV, que fala sobre que a direita não é uma onda, ela veio para se organizar e para ficar, ele chama Olavo de Carvalho de filósofo. Meu Deus do céu, o cara não conseguiu terminar o terceiro ano primário. E é visivelmente perturbado o mental. Ninguém dava atenção. Então, esse tipo de coisa assusta. Esse tipo de coisa assusta. Por quê? Porque nós não estamos mais falando de uma direita que não se dizia direita, mas sabia se contrapor a uma esquerda que se dizia esquerda. Nós estamos falando agora de uma direita que se diz direita, mas não tem quadros para se contrapor à esquerda que se diz esquerda. Eu não estou falando de maneira nenhuma, gente, que ser de esquerda é mais inteligente. O que eu estou dizendo é que os quadros da esquerda que conseguiam dar apoio para pessoas representativas sempre foram bons quadros. A direita é que piorou demais ao se assumir como direita. E aí, ela própria fez surgir na esquerda um pensamento meio idiotizado. Você veja que um intelectual do nível da Marilena Schaui chegar a participar da teoria da conspiração, dizendo que o Moro foi treinado nos Estados Unidos, treinado nos Estados Unidos, por conta de ele ter feito cursos lá. Então, é como se ele seria um agente infiltrado para caçar o Lula. Esse tipo de pensamento, na esquerda, já é fruto do embate dela com uma direita que se assume agora como direita, mas de nível intelectual muito baixo. Então, você começa a gerar, nos dois lados, uma diminuição do debate intelectual. E aí, a briga para se segurar e não cair nesse melê é uma briga pesada. Porque eu joguei basquete muito tempo, ainda de vez em quando brinco, né? Quer dizer, quase todos os dias, né? Mas joguei profissional. E eu notei que todas as vezes que eu jogava com times piores, eu jogava mal. Jogava muito bem quando jogava com times melhores. E assim é a vida. Quando você faz, quando você compete com melhores, mesmo que você perca, você fica melhor. Mas a direita começou a ficar tão ruim que ela trouxe a esquerda para um debate chulo. E aí começou a aparecer na esquerda, né? Gente com tendência a burrice que acabou se revelando burra. Então, você começou a assistir na esquerda um monte de gente que você não esperava que falasse bobagem. Mas diante de um adversário ruim, começa a falar bobagem tanto quanto. Então, a minha luta nesse espectro todo é sempre no sentido de salvar aquelas pessoas que eu percebo que não se deixaram levar pela idiotia. Não se deixaram levar por essa situação que está vigente hoje no Brasil, que é a incultura generalizada. Deu azar. O bom seria que a gente tivesse conseguido ter uma direita se chamando de direita e aí ter uma explicitação da representatividade da sociedade nossa de modo mais ou menos igualitário, mas no nível que nós tínhamos no passado só entre as esquerdas. Ou só entre a esquerda e uma direita que não se dizia direita. Agora não. Agora a situação foi lá embaixo. Claro, isso é um reflexo da educação brasileira que piorou muito nesses anos. Não é uma... Eu não estou falando de saudosismo. Do tipo assim, ah, no meu tempo era melhor. Não, não. Então, nós temos que pegar os índices. Nos últimos 20 anos, nos últimos 25 anos, nós pusemos muita gente na escola que não estava na escola, mas nós não conseguimos dar uma qualidade que seja compatível com a qualidade dos países parecidos conosco no exterior. Você veja que o Brasil perde para países muito pobres em termos de qualidade educacional quando você vai ver o nível dos exames internacionais que o Brasil participa. E o Brasil está patinando, patinando. Você fala assim, falta verba para a educação. Não, não, não. Pode até faltar verba para a educação, mas o gasto com a educação só aumentou nesses últimos 20 anos. Aumentou no governo Fernando Henrique, aumentou no governo Lula, aumentou no governo Dilma, mas nós não conseguimos criar um ensino melhor. Está certo, você pode falar assim para mim, o que é uma verdade. Aumentou para gastar em estrutura, mas não aumentou para gastar no essencial que é a formação do professor, que é o salário do professor. Você tem razão. E talvez seja aí o grande problema. Mas voltando à questão política e à questão intelectual, agora seria muito interessante se a gente conseguisse fazer com que, já que há agora direita e esquerda bem explicitadas, é a gente cobrar das pessoas que estão agora se posicionando que elas estudem, que elas saibam dialogar, que elas não participem, que elas não deem força para os mais burros, que elas não deem força para as pessoas que inventam teorias aleatoriamente. Nós precisamos ver se a gente consegue. E por isso eu tentei dar interlocução para a Janaína. Porque eu pensei a seguinte coisa, não, essa moça está fazendo impeachment. Então, do ponto de vista da relação dela com a jurisprudência, ela entende, tanto é que o debate dela com o advogado do PT, que representou o PT, o Cardoso, foi um debate de altíssimo nível. Eu aposto, sempre apostarei, assisti todo ele com detalhes, num empate técnico. Os argumentos da Janaína, os argumentos do Cardoso, dão um empate técnico. Se você sai para um lado e sai para o outro para assistir o debate sem torcer, você vê que deu um debate técnico e de altíssimo nível. Eu já assisti, eu já assisti muito, muitos impeachments, em situações de impeachment mesmo ou em situações semelhantes a impeachment, nos outros países. E o debate jurídico do Brasil não perde em nada nesse sentido. Então, eu dei interlocução para a moça. Claro que dei interlocução. Eu gostaria que gente assim ficasse na política, crescesse. E por isso eu tentei cobrar dela uma posição à direita civilizada. Quando ela foi para o partido do Bolsonaro e começou a apoiar o Bolsonaro, eu me decepcionei. Eu achava que ela podia muito bem estar junto com qualquer outra pessoa de direita, mas não com essa direita grosseira. Até por conta da convivência dela com o Hélio Bicudo. Depois eu percebi que ela também não entendeu muito bem a posição do Hélio Bicudo. Mas, enfim, não posso reclamar. Não posso reclamar dela, porque na esquerda existem N pessoas que tecnicamente às vezes são boas, mas depois você vai ver no cotidiano as posições políticas e há muita bobagem. Há pensamentos infantis. O problema não é esse. De, ah, tem burro de todo lado. Não, não é esse o problema. O problema é nós estamos vivendo num período que, infelizmente, deu azar de, na hora de você explicitar os lados e poder explicitar os lados, os piores quadros é que estão na jogada. No caso da esquerda, a gente até pode entender por que aconteceu dos piores quadros ficaram na jogada. Porque o Mensalão comeu todo mundo. Depois veio o Petrolão e comeu todo mundo. O PT perdeu quadros. Perdeu quadros bons do ponto de vista político, embora corruptos, mas perdeu quadros bons do ponto de vista político que se afastaram porque eram honestos. E perdeu quadros bons do ponto de vista intelectual porque se desencantaram. E a direita não tem quem colocar no lugar porque ela não fez quadros. Você percebe que a coisa mais simples do mundo para você conseguir um espaço hoje no jornalismo brasileiro é você ser de direita. porque não tem ninguém. São gatos pingados. E são fracos. São muito fracos. É gente que às vezes não consegue fazer uma definição de política, uma definição de democracia. Você pega às vezes jornalistas de direita, você não consegue arrancar deles uma definição de democracia. é coisa muito tosca. Então, isso que está fazendo com que a gente tenha a sensação de que agora é que tem direita. Não, agora tem uma direita tosca e que se assumiu como direita. É isso que é o novo. Nós temos que torcer para que essa direita se sofistique. nós temos que torcer para que essa direita saia dessa situação de anti-intelectualismo. Anti-intelectualismo. Foi muito a sorte, olha só, olha o que eu vou falar, foi muita sorte o Magno Malta não se eleger e não ser o vice do Bolsonaro. Porque ele é uma figura tosca. Você fala assim para mim, e o Brandão? E o Brandão não, e o Mourão, não. O Mourão também é tosco, mas pelo menos no caso do Mourão, é uma coisa que a gente pode, digamos assim, recortar. É uma figura já conhecida que a gente pode recortar. Então, poder recortar é ótimo. Poder falar assim, não, olha só como ele é ele é bem típico, ele é o bem típico, ele é aquele militar de 64, aquele cara que ia para prender o Bertolt Brecht no teatro. Quem é esse Bertolt Brecht que escreveu essa peça? Ia para prender o Brecht no teatro, esse tipo de gente. Então, a gente já sabe que é tosco. O Dura são aqueles políticos que a gente pensa que não são, mas são, são tão toscos quanto. Não consegue elaborar um texto, não consegue elaborar um texto, não consegue fazer uma carta. É gente que senta numa cadeira de um ministério e não consegue administrar absolutamente nada. Quantos e quantos burocratas do MEC e burocratas de outros lugares do ministério quando encontram comigo e falam assim, Paulo, você não imagina como esses políticos são burros. A gente leva tudo pronto para eles assinar, eles não conseguem ler, não conseguem entender o que foi feito. Se a gente quiser, a gente bota um cheque lá para eles assinarem é que eles assinam. Eles são completamente estúpidos os indicados políticos. E isso é uma coisa que várias pessoas de carreira dentro da burocracia dos ministérios chegam para mim e dizem, Paulo, a cada ano piora mais. A cada ano chega político mais e mais burro. Assessores do Congresso também dizem muito isso. Antigamente a gente fazia lá o ritual para o cara fazer as assinaturas e o cara entendia. Agora não. Agora o cara não sabe nem o local que assina. Há políticos que não conseguem ler absolutamente nada de tão ruim que é o negócio. Bom, tudo isso para dizer a seguinte coisa. Nós vamos ter que fazer um esforço para puxar a política para cima. Nós vamos ter que fazer um esforço. Nós vamos ter que batalhar no sentido de cobrar da direita, já que agora ela se assumiu, que ela tenha uma perspectiva menos tacanha, menos tosca do que ela tem. Não é possível que ela permaneça assim mesmo chegando ao governo. Quando chega ao governo, o trabalho técnico do governo exige uma sofisticação maior. E já que o cara teve um treinamento técnico, a gente supõe que junto com o treinamento técnico veio alguma cultura a mais. Então eleva o nível dos quadros. Então talvez passando pelo governo, pelo menos uma vez, agora com o Bolsonaro, apareçam quadros de direita um pouquinho melhor. porque passar pela experiência do governo traz quadros um pouquinho melhor. Com o PT aconteceu o inverso. A passagem do PT pelo governo corroeu os seus melhores quadros e fez com que o PT perdesse. Você veja um menino como o Haddad, ele jamais era para ser candidato a presidente da república e jamais era para ser ministro. Ele era do quinto escalão do Ministério da Educação. ele chegou a ser ministro porque desapareceu todo mundo que estava na frente dele por conta do mensalão. Ou porque saiu por desonestidade ou porque saiu porque os quadros do partido foram desarticulados. Aí chegou o Haddad. Não tinha ninguém para pôr, ficou ele mesmo. Olha que ponto chegou. E esse cara acabou sendo o que sobrou para o Lula indicar. E outra coisa que colaborou muito para a baixa intelectual do PT foi essa história. do Lula indicar. Ou seja, acabou a democracia interna do partido. O Lula passou a indicar todo mundo já há quase 20 anos e isso também deteriorou demais a qualidade dos intelectuais da esquerda. Na esquerda, falando do PT. Isso é visível nessa campanha última nos dois candidatos que ficaram sem interlocução. Embora eles tenham dado a pauta, eles pautaram a eleição, eles mesmos ficaram sem interlocução. Não havia candidatos no nível deles para debater com eles. Foi o Ciro Gomes e o Alckmin. Como eles eram os dônicos dos dois em posições de esquerda e a direita, mas em posições com um programa estruturado e com condição intelectual de debater porque sabiam do que estavam falando, eles ficaram falando sozinhos. Eles não tiveram com quem debater. E foi pena que eles não puderam debater entre eles dois porque eles foram afastados pelas outras duas forças intelectualmente muito piores. Bem, eu quero que vocês pensem nisso, eu quero que os professores pensem nisso, eu quero que as pessoas que participam desse meu pensamento colaborem para que a gente melhore, para que a gente melhore a crítica. Nós estamos numa situação que talvez seja menos importante a questão ideológica e mais importante é a questão intelectual. Não é uma questão de vencer, é uma questão de não perder. Nós estamos perdendo à direita e à esquerda, nós estamos perdendo como sociedade, nós estamos com um grau de intelectualidade no debate político que é muito ruim, é muito ruim. E nós precisamos fazer com que nossas crianças leiam os clássicos, se instruam, não caem em fanatismo para poder ler mais tempo, para poder ficar com uma reserva crítica durante a maior parte do dia. É isso, gente.